Olá, amores! Estamos de volta para a nossa aulinha de matemática e hoje nós vamos falar sobre medidas de massa, medidas de massa, quer dizer medir o peso que as coisas têm, as coisas e nós também, né? Porque quando a gente sobe numa balança, quantos quilos você tem? Isso, quando a gente diz quantos quilos a gente tem ou um quilo de feijão, um quilo de arroz, as mercadorias, os alimentos, então a gente está falando de medidas de massa, só que a gente não conhece esse nome, massa, massa quer dizer o peso, o quilo, certo? E as medidas de massa, elas possuem unidades, as unidades de medida de massa é o quilograma, que nós conhecemos por quilo, que a gente conhece mais o quilo das coisas, a gente não conhece o nome completo, quilograma e a grama são as unidades de medida de massa e a gente usa o que para medir o peso, para saber o peso das coisas? A balança, né? Existia muito, as balanças existem há muito, muito, muito tempo atrás, lá atrás no passado as balanças já existiam, existiam mais, hoje com, hoje muito pouco, a balança de prato, é aquela balança que tem dois pratos, né? Mas hoje em dia usa-se mais a balança digital, é o muito mais usado, a balança digital e nós vamos ver agora sobre medidas de massa, você vai pegar o seu módulo 4 na página 146 para a gente começar a trabalhar esse assunto. Vamos lá? 146, módulo 4. Então, gente, olha, 146 medidas de massa. Então, medir massa é medir o peso das coisas, então tudo, os alimentos, os produtos que a gente vê no supermercado, na mercearia, na feira mesmo, são pesados, uns já são pesados, como do supermercado, das mercearias, que já vem com o peso na embalagem, olha só, os produtos do supermercado, de mercearia, a maioria deles, das prateleiras, já vem com o peso, já na embalagem, a gente já sabe quanto a gente está comprando o peso, mas na maioria das vezes, nas feiras livres, precisam ser pesados, aí a maioria das pessoas tem aquelas balancinhas digitais na feira para medir o peso das coisas ou medir a massa. Quando a gente fala medir massa, é medir o peso. Então, para medir é preciso a balança, certo? Existe a balança de pratos e a balança digital. As unidades de medida de massa que nós já vimos é o quilograma, que nós conhecemos por quilo, nós reduzimos o número por quilo, e o símbolo é o símbolo é o KG. Mas, tia, por que o nome é quilograma e o símbolo é o K e o G? Por quê? Por quê? Quilo é uma palavra grega, é uma palavra grega que significava quiloai, quiloai. Então, é por isso que tem o U, K e o G é quiloai. É uma palavra grega, por isso que é o K em vez da letra Q, certo? Por esse motivo, por esse motivo, o símbolo do quilograma ou do quilo é um K e um G. E também, outra unidade de medida de massa é o grama. Então, o grama e o quilograma, o grama é representado pela letra G. Por quê? Porque o nome quiloai, que é a palavra grega, significa mil, significa mil. Então, um quilo, um quilo ou quilograma, nós conhecemos mais por quilo. Um quilo de arroz, ele tem mil gramas. Mil gramas, um quilo de cada coisa, qualquer produto. Quando tiver um quilo, então ele tem mil gramas. Olha aqui, um quilograma é igual a mil gramas. Se for menos de mil, a gente só representa pelo G, certo? E aí, vamos continuar. Vamos continuar a responder nossa atividade. Aqui está muito, muito, muito fácil. Certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar vocês. Olha só. Nós temos aqui uns produtos. Sabão em pó, ele pesa 2 quilos. Essa caixa de sabão em pó pesa 2 quilos. O café, 1 quilo. E o arroz tem 5 quilos. Gente, aqui tem 5 quilos de arroz. Deve ser um pacotão enorme. Então, esses produtos são vendidos em quilograma, ou quilo. E o símbolo é o KG. Ou simplesmente quilo, que é uma unidade de medida padronizada de massa. Medida padronizada. O que é isso? Padronizada é uma medida exata. Quando a gente pesa, é aquilo corretamente. Não é suposição. É uma medida exata, certo? Então, qual desses produtos aí em cima é o mais pesado? Qual? O arroz, que ele pesa 5 quilos. Arroz. Aí você escreve. Arroz. E qual é o mais leve? O que pesa menos? O café, 1 quilo. Aí você escreve o nome. Café. Certo? Vamos a seguir. Vamos adiante. Vamos adiante. Seguindo. Escrevam aí o nome café e o nome arroz. Vamos seguindo. Vamos seguindo aí. Olha só. Escreveram o café e o nome arroz. Não é isso? Então, vamos lá. Observe esses produtos aqui embaixo, que o Eduardo comprou e são vendidos em gramas. 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 O grama é menor do que o quilo, viu? Então, nós temos um creme dental, que ele pesa 90 gramas. Ele pesa 90 gramas, o creme dental. E o achocolatado, 400 gramas. E a barra de cereal, ela pesa 30 gramas. 30 gramas. Vamos ver aqui. Entre os produtos, entre esses produtos aqui, que são vendidos em gramas, qual possui a maior massa? Qual é o mais pesado de todos? O creme dental, que é 90, o achocolatado, 400 e a barra de cereal, 30. Qual é o que possui a maior massa? É o achocolatado, que ele pesa 400 gramas. O achocolatado. Escrevam aí, é o mais pesado. O achocolatado é o mais pesado de todos. Ele pesa 400 gramas. Certo? Escrevam aí. Rapidinho. Escrevam com atenção e com cuidado. Certo? Vamos lá. Continuando. Continuando. Agora tem o seguinte. Gente, olha só. Essa outra questão que a gente já falou sobre o instrumento usado para medir a massa. Qual é o instrumento usado para medir a massa? Nós já conversamos sobre. É a balança. Que ela já existe há muito tempo atrás. Ela foi usada por outros povos há muito tempo atrás. Existe a balança de pratos, que é essa. Existe balança de pratos com um prato só. E tem balança de pratos que tem dois pratos. Certo? Para a gente saber o peso das coisas. A gente fica de olho no ponteiro. Olha aqui o ponteiro. E a balança digital. A balança digital, o número aparece no visor. Então, a balança digital e a balança de pratos. Certo? Então, nós já falamos sobre isso. Agora você vai virar seu livro para 148. Página 148 para a gente começar a fazer essa atividadezinha. Olha só. Olha só. A balança com um prato. A balança com dois pratos. E a balança digital. Certo? Então, escreva a massa de cada um dos produtos. Massa, quer dizer o peso. Vamos escrever o peso de cada um dos produtos. Na primeira balança, nós temos feijão. Um quilo de feijão. Certo? Vamos escrever o nome e o quilo. Um quilo. Um quilo de feijão. Vamos escrever assim para ficar em uma ordem correta. Um quilo de feijão. Esse aqui. Certo? E na balança digital tem dois quilos de farinha. Dois. Olha aqui. Dois quilos de farinha. Dois quilos de farinha. Na balança digital. E na balança de dois pratos, nós temos dois quilos de açúcar. E aqui é dois quilos. Esse peso é para equilibrar, para saber o peso exato. Dois quilos de açúcar. Certo? Então, na primeira balança, temos um quilo de feijão. Na balança digital, dois quilos de farinha. Na balança de dois pratos, nós temos dois quilos de açúcar. Agora, vamos ver aqui. Qual desses produtos tem a menor massa? Qual deles pesa menos? O quilo de feijão. Aí, você escreve o feijão. Porque o peso do feijão só é um quilo. Entre esses produtos, quais têm a mesma massa? A farinha e o açúcar. Porque eles têm dois quilos cada. Então, a gente coloca a farinha. A farinha. E o açúcar. Açúcar. Escrevam aí. Escrevam aí o nome do produto. Para a gente poder ir para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Nós vamos completar esses espaços em branco com a palavra maior ou menor. Veja só. Nós vamos escrever. Vamos escrever nesse tracinho o nome maior ou o nome menor. Menor que é um quilo ou maior que é um quilo. Nós já sabemos que um quilo é igual a mil gramas. Um quilo de qualquer coisa é igual a mil gramas. Vamos ver o pendrive. Esse pendrive aí, ele pesa mais de um quilo ou menos. Veja só. Lembre de um quilo quando você pega, lembra de um pacote de arroz. De um quilo. Ou um quilo de feijão. É mais pesado do que o pendrive. Um quilo de arroz ou um quilo de feijão é mais pesado que um pendrive. Um pendrive é muito leve. Então, a massa de um pendrive é menor. Menor que um quilo. Menor porque o pendrive é leve, gente. Um quilo de feijão é pesado. É mais pesado do que um pendrive. Então, quando é leve, muito leve, é menor que um quilo. Certo? Então, o peso dessa bicicleta é maior que um quilo? É maior. Claro que é maior. A bicicleta é pesada. Se coloca maior. Maior. Certo? E o peso dessa colher é mais do que um quilo? Uma colher é leve. Menor. A não ser que seja uma colher. Tem colheres aí de um determinado material que ela é bem pesada. Mesmo assim, não chega um quilo. Certo? Então, onde tem um pendrive, você coloca menor, a bicicleta maior e a colher menor. Certo? Vamos seguindo. Vamos seguindo para a página 149. Vire para a página 149 do seu módulo. Página 149. Página 149. Olha só. Lembrando, gente, nós temos aqui a balança com dois pratos. Quando o prato está para baixo, então, esse material que está nesse prato que está para baixo, ele é o mais pesado. Certo? Quando um dos pratos está para baixo, ele é o mais pesado. Quando o outro está para cima, ele é o mais leve. Certo? Então, olha só. Nós temos, utilizando uma balança de dois pratos e um tijolo de 3 quilos, um tijolo de 3 quilos, foram realizadas duas pesagens. Nos dois casos, os pratos não estavam na mesma altura, ou seja, não estavam em equilíbrio. Em equilíbrio é quando eles estão iguais. Então, esse daqui, esse daqui é mais pesado, né? E, no caso aqui, esse daqui é o mais pesado, porque ele está para baixo. Quando ele está para baixo, ele é o mais pesado. Então, no quadro, nesse quadro abaixo, indique com X se o objeto tem mais ou menos de 3 quilos. No caso aqui, esse primeiro aqui, ele tem mais de 3 quilos? Porque, olha só, a balança pendeu para cá, para baixo. Então, ele tem mais de 3 quilos. E esse cubo verde, esse cubo verde, ou esse tijolo verde aí, ele pesa menos de 3 quilos. Porque, olha só, se ele está em cima, ele é mais leve. Então, ele pesa menos. Aí, você vai marcar o X nesse primeiro. O tijolo, o cubo, esse cubo vermelho, você marca o X aqui. E o cubo verde, você marca aqui, que ele tem menos de 3 quilos, certo? Vamos seguindo. Vamos agora para a quarta questão. Vamos observar a balança em equilíbrio. Ela está em equilíbrio. Quando dizemos que a balança de dois pratos está em equilíbrio, é porque os pratos estão iguais, estão na mesma altura. Olha, quando a balança está em equilíbrio, quer dizer que os dois pratos estão na mesma altura. Olha só. Ela está em equilíbrio, está na mesma altura. Olha o ponteiro no meio. A segunda balança também está em equilíbrio, está na mesma altura. Vamos ver. Observe as balanças em equilíbrio e complete as frases. Vamos ver primeiro o que é que é para a gente fazer aqui. Aqui quer saber a massa da pera, a massa da pera e a massa do tubo de cola. A massa da pera, o peso, né? O peso da pera. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte dentro do quadrinho. O peso grande pesa 100 gramas, o médio 50 e os pequenos 10. 10. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o peso. 100, mais 50, mais 10, mais 10. Olha só. Esse peso grande tem 100 gramas, esse médio tem 50 gramas e os dois, cada um dos dois pequenos, 10 gramas. Vamos somar. 5, mais um 6, mais um 7 e 1. Então, o peso da pera é, a massa da pera é 170 gramas. Ela pesa 170 gramas. Agora, vamos ver do tubo de cola. Vamos fazer a continha. Veja só. Aqui tem 6 pezinhos. Cada pezinho desse tem 10 gramas. Cada pezinho desse tem 10 gramas. A gente vai multiplicar. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6. 60 gramas. Então, esse pezinho aqui tem 60 gramas. 60 gramas. Menos. 60 gramas. Menos. Aqui tem quanto esse pezinho? 20. 20. 6 menos 2, 4. Então, o tubo de cola, o peso do tubo de cola é 40. 40 gramas. Você vai fazer primeiro essa continha, essas continhas e depois completar os tracinhos. Certo? Para a gente poder para a página 150. Página 150. Vamos lá. Página 150. Para a gente concluir. Vamos lá. Página 150. Nós temos novamente. Vamos ver. Em cada item, marque com um X a melhor estimativa para a massa do objeto. Uma caneta. Uma caneta, nós sabemos, nós já pegamos. Uma caneta é leve, né? Uma caneta, ela pesa 170 quilos. Muito peso. 17 quilos. Pesado. Ou 17 gramas. Gramas é leve. Então, a caneta, ela deve pesar mais ou menos 17 gramas. Porque quando parte para quilo, é mais de mil gramas. Né? Então, 17 é mais de mil. Muito mais. O livro, o peso do livro, ele é 50 quilos. Muito, muito, muito. 50 quilos é muito. 500 gramas. 500 gramas é igual a meio quilo. 50 gramas. 500 gramas é meio quilo. Ou 5 gramas. 5 gramas é muito leve, gente. 5 gramas é muito leve. Então, ele não é tão leve e não é tão pesado. Então, fica 500 gramas. Certo? Mais ou menos 500 gramas. Não é uma medida exata. É uma estimativa. Estimativa não é o real, o verdadeiro. Certo? E o microondas? 15 gramas. 15 gramas é muito leve. 15 gramas é muito leve. Ele pesa 15 quilos. Mais ou menos 15 quilos. Ou mais ou menos 150 quilos. 150 quilos é demais. 150 quilos é demais. Então, provavelmente, o peso dele pode estar mais ou menos a 15 quilos. 15 quilos. A gente vai eliminando. Porque quando a gente fala de estimativa, não é o valor real. É mais ou menos o que se aproxima. Então, a caneta pode pesar mais ou menos 17 gramas. O livro, mais ou menos 500 gramas. E o microondas, mais ou menos 15 quilos. Quilos. Certo? Agora, a gente vai para a sexta questão. Sexta questão. Nós vamos determinar a massa de cada caixa, sabendo que as balanças estão em equilíbrio e as caixas da mesma cor possuem a mesma massa. Certo? A mesma massa. Vamos ver. Sabendo que as caixas da mesma cor têm o mesmo peso. Olha só. O cubinho amarelo, veja só. Aqui tem 50 gramas. E o outro peso é... O outro peso é 20 gramas. 20 gramas. Então, a gente vai pegar 50 gramas do peso grande menos 20 gramas do pequeno. Então, quer dizer que o cubo amarelo pesa 30 gramas. Olha só. Aqui tem 50 menos 50 gramas menos 20. Menos 20 gramas. Certo? 5 menos 2, 3. Então, o cubo amarelo pesa 30 gramas. 30 gramas. Agora, nós temos... A gente já sabe que o amarelo pesa 30 gramas. 30, 30. No caso, esses dois aqui, 60 gramas. Esse peso daqui é 20 gramas. Aqui tem 20 gramas. 20 gramas. Certo? Então, para a gente descobrir o peso do cubo azul. 60 gramas menos 60 gramas menos 20 gramas. Então, a gente sabe que cada um do amarelo é 30. 60 os dois. Então, 60 gramas. Certo? Menos o peso aqui, 20 gramas. 20. Então, 6 menos 2, 4. Então, quer dizer que o cubo azul pesa 40 gramas. 40 gramas. Pronto. A gente já sabe que o cubo azul pesa 40 gramas. O cubo amarelo, 30 gramas, que a gente já descobriu lá em cima. Vamos descobrir quanto é que pesa o verde. Vamos pegar 40. 40 gramas menos 30, que é do cubo amarelo. Menos. 4 menos 1. Então, o cubo verde pesa 10 gramas. 10 gramas. Então, você vai fazer desse mesmo jeito que está aqui. Você vai fazer as continhas, certo? As continhas que... Essa primeira continha se refere à primeira balança. A segunda continha, a segunda balança. A terceira continha, da terceira balança. E aqui está o peso de cada cubo. O amarelo, 30 gramas. O azul, 40 gramas. E o verde, 10 gramas. Certo? Agora, você vai virar a página para 151. 151. Vire aí a página do seu módulo 4 para 151. Vamos olhar o gráfico para poder colocar as respostas. Olha só. A quantidade diária de legumes vendidos no supermercado por semana. Na segunda-feira, foram vendidos 200 quilos de legumes. Na terça, 180. Na quarta, foi vendido 205. Na quinta, 198. Na sexta, 212. E no sábado, 193 quilos. Aí vem a pergunta. Em qual dia da semana foi vendida, foi vendida em quilos, a maior quantidade de legumes? Em qual dia da semana? Em qual dia da semana? Sexta-feira. Olha aqui. A maior quantidade foi na sexta-feira. Escrevam aí. Na sexta-feira. Na sexta-feira, foram vendidos 212 quilos. E qual foi o dia da semana que vendeu a menor quantidade, a menor quantidade de legumes? A menor quantidade de legumes foi vendido na terça. Na terça. Na terça-feira. Porque na terça-feira foram vendidos 180 quilos. Então, o dia da semana que mais vendeu foi na sexta. E o dia que menos vendeu foi na terça. Agora a gente vai fazer a continha aqui. De acordo com o item, calcule a diferença. Calcular a diferença é fazer uma continha de menos. Dos dias. Vamos fazer uma continha de menos. Do valor que foi vendido na sexta, que foi maior. Menos o da terça. Certo? Então, qual foi? 212. 212 menos o da terça. O da terça foi 180. Vamos ver aqui. Calcular a diferença é fazer uma continha de menos. Então, 2 menos 0, 2. Aqui não pode tirar. Vamos pegar emprestado. 11 menos 8 dá 3. 1 menos 1, nada. Então, vamos ver. De acordo com o item, calcule a diferença entre a quantidade de quilos vendido nesses dois dias. A diferença foi de 32 quilos. A diferença entre a quantidade vendida nesses dois dias foi de 32 quilos. A diferença foi de 32 quilos. Você coloca assim. A diferença foi de 32 quilos. Vamos agora a letra C. A letra C. Letra C. Ainda sobre essa atividade, viu? A letra C. Está perguntando assim. Ao todo, quantos quilos de legumes foram vendidos de segunda até a sexta? Olha só. De segunda até a sexta foram vendidos quantos quilos de legumes? Como é que a gente faz? Você vai pegar, vai fazer uma continha. Você vai somar todos os quilos. 200 mais 180 mais 205 mais 198 mais 212. Vai dar quanto? Vai dar 995 quilos. 995 quilos. Da segunda até a sexta-feira vai dar 995 quilos, somando tudo, certo? Agora, a gente vai pegar aqueles quilos todinho de segunda e de segunda a sábado. E vamos colocar na ordem crescente os números, os valores. Na ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior. Vamos fazer desse jeito. Olha só. 180, que é o menor valor. 180, 193, 193. Na ordem crescente, 198, 198, 200, 200, e 205, e 212. Colocamos a quantidade de quilogramas durante a semana toda na ordem crescente. Do menor para o maior, certo? Vamos virar agora para 152. Página 152. 152. Página 152. Vamos lá. Vamos treinar. Página 152 é o seguinte. Vamos observar as balancinhas de prato. Já perceberam que só estamos usando aqui balança de prato, não balança digital? Vamos, olha só. João utilizou uma balança de dois pratos para comparar a massa de quatro peças de madeira, cujos formatos lembram figuras geométricas espaciais. Olha, pirâmide, cubo, cilindro, ou cone e cilindro. Vamos ver. Nesse primeiro momento, lembrando, quando um dos pratos estiver para baixo, quando um dos pratos estiver para baixo, aquela coisa que está naquele prato é a mais pesada. Então, olha, no caso aqui, nesse primeiro desenho, a pirâmide, o prato da pirâmide está para baixo. Então, ela é a mais pesada. Nesse segundo momento aqui, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, olha o ponteiro, olha. Se está em equilíbrio, quer dizer que os dois, o cubo e o cilindro, têm o mesmo peso. Certo? Têm o mesmo peso. Nesse terceiro momento, a pirâmide está para cima e o cone está para baixo. Se o prato está para baixo, ele é mais pesado. Certo? Vamos lá. A peça com maior massa lembra qual figura geométrica espacial. A dica. No segundo momento, a balança está em equilíbrio. Quer dizer, quando está em equilíbrio é quando está no mesmo peso, né? Então, a peça com maior massa, ou seja, com maior peso, lembra qual figura geométrica espacial. O cone. O cone é o mais pesado. O cone. Aí você coloca. O cone. Esse que parece o chapéuzinho de aniversário. Agora, a letra B. As peças que possuem massas iguais lembram quais figuras geométricas? Olha só. As peças que têm massas iguais é que estão em equilíbrio, certo? É a que está em equilíbrio. Então, quem está em equilíbrio é do segundo momento. O cubo e o cilindro. A gente escreve. O cubo e o cilindro. Eles estão, eles possuem massas iguais. Por que eles possuem massas iguais? Os pratos estão em equilíbrio, olha. Na mesma direção. Não tem nenhum embaixo, nenhum em cima. Então, dizemos, quando está assim o ponteiro, olha só a direção. Quer dizer que eles têm a mesma massa quando a balança está em equilíbrio, certo? Vamos agora à letra C. Vamos observar a letra C. Na letra C tem o seguinte. Na balança a seguir, desenhe... Eu já desenhei o meu, olha. Na balança a seguir, vocês vão desenhar as peças que lembram o cubo e o cone nos pratos adequados, de acordo com as suas massas. Com as suas massas, então, nesse primeiro prato, você vai... Como ela está, ela pendeu ou ela baixou, esse prato ela baixou, então, você vai desenhar o cone nesse prato e nesse outro prato que está para cima, você vai desenhar o cubo, certo? Então, nesse primeiro você vai desenhar o cone e nesse outro você vai desenhar o cubo. Pronto, só isso. Você vai fazer, você vai desenhar nesse primeiro prato e no outro prato, certo? Vamos seguindo. Vamos para a nossa última página, gente. Vamos para a nossa última página de atividade, certo? Rapidinho a gente termina. Atividade é fácil, então a gente conclui rapidinho. Olha só, nós temos essa situação aqui. Vamos observar a massa total dos objetos. Lembrando que quando a gente fala em massa, estamos nos referindo ao peso. O peso. O peso dessas borrachas aqui é de 60 gramas. Se é de 60 gramas, então, quanto pesa cada uma delas? Só é a gente fazer isso. 60 dividido por 3. Por quê? Aqui não é 60 o total, mas eu quero saber quantas delas, a individualidade, cada uma pesa. Então, quantas borrachas nós temos? 3. Então, dividimos 60 por 3. Vamos ver aqui. 2 vezes 3, 6. 0, 0, 0, 0. Então, o peso de cada borracha é 20 gramas. Cada borracha aqui pesa 20 gramas. 20 gramas. 20 gramas, certo? Pronto. Agora que tem... Nós temos uma borracha que pesa 20 gramas. Pronto. Temos as lapiseiras que a gente não sabe o peso. O total da borracha e das duas lapiseiras é de 46 gramas. Então, eu vou para descobrir o peso de cada lapiseira é o seguinte. 46 gramas. 46 gramas. Menos 20. Menos 20. 6, 2. 26. Então, eu peguei o total de tudo, diminuí com o da borracha, que eu já sei que é 20 gramas, sobrou 26. Essas 26 gramas é o peso das duas lapiseiras. Mas eu quero saber quanto cada uma pesa. Então, eu vou pegar esse 26 e vou dividir. Quantas lapiseiras nós temos? Duas. A gente divide. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Menos. Baixa o 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Menos. Olha aqui. O peso de cada lapiseira é 13 gramas. 13 gramas. 13 gramas. Pronto. Agora, veja só. Nós já sabemos a borracha, nós já sabemos a lapiseira. A borracha, 20 gramas. A lapiseira, 13 gramas. Certo? Pronto. Só que a gente não sabe o grampeador. Então, 281. 281. Pronto. Mas a gente vai subtrair com isso aqui. Mas antes a gente vai somar aqui. 20, que é da borracha, mais 13. 33 gramas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 281 e fazer uma continha de menos com esse 33. Esse 33 veio da onde? Eu somei o peso da borracha, mais a lapiseira, que deu 33 gramas. Agora, eu vou pegar esse 33 e diminuir, diminuir com esse total aqui, 281. A gente sabe que esse número pequeno não pode subtrair com o grano. Então, a gente vai pegar emprestado, certo? Então, 11 menos 3 vai dar quanto? 11 menos 3 vai dar 8. No caso aqui, como deu emprestado, 8 fica de 7. 7 menos 3, 4. Certo? E o 2 fica. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar o seguinte aqui. Então, uma borracha, de acordo com as informações aqui de cima, determine a massa em gramas de uma borracha. Uma borracha, ela pesa 20 gramas. O apontador, que é a lapiseira, ele pesa 13 gramas. 13 gramas. O apontador, que é a lapiseira. E o grampeador, ele pesa 248 gramas. Certo? Faça a continha aí. Façam a continha. Façam a continha. E vamos seguir para a décima questão. Nossa última questão, a décima. Tem o seguinte. A pergunta é o seguinte. Em um recipiente, em uma vasilha, há quatro bolinhas de mesmo tamanho. Em um recipiente, há quatro bolinhas de mesmo tamanho. Três delas têm massas iguais, ou seja, têm o peso igual. E uma delas têm o peso maior do que as demais. Utilizando uma balança de dois pratos, e realizando no máximo duas medições, descreva como você pode determinar qual bolinha tem a maior massa. Como você pode fazer isso? Como você vai determinar? Como você vai determinar? Vamos lá. Vamos escrever. Vocês podem fazer as suas medições em casa. Mas a gente pode escrever desse jeito. Coloca duas bolinhas em cada prato. Coloca. Coloca duas bolinhas. Coloca duas bolinhas em cada prato. Coloca duas bolinhas em cada prato. Dessa maneira, a balança não ficará. Dessa maneira, a balança não ficará. A balança não ficará em equilíbrio. Não ficará em equilíbrio. Não ficará em equilíbrio. Em equilíbrio. E a bolinha com a maior massa. E a bolinha com maior massa. A bolinha mais pesada. E a bolinha com maior massa. Estará no prato mais baixo. Estará no prato mais baixo. Essa é a minha explicação. Mas vocês podem fazer a medição de vocês e escrever as suas medições. As suas próprias medições. Certo? Então, olha só. O que foi que nós vimos hoje na nossa aula de matemática? Nós vimos sobre medidas de massa. Medir massa. O que é medir massa? É saber o peso das coisas. E para saber o peso das coisas, é utilizado um instrumento para medir. E qual é a balança? Nós sabemos, nós já aprendemos que existe a balança de prato e a balança digital que serve para medir a massa, o peso das coisas. Certo? E também nós vimos que as medidas de massa têm uma unidade de medida padronizada, que é o quilograma e o grama. Certo? Nós respondemos o módulo 4 nas páginas 146 até a 153. Nós respondemos. Então, eu espero que vocês tenham prestado atenção e que tenham respondido tudo direitinho. Qualquer dúvida, só perguntar. Certo? Então, tchau. Até a nossa próxima aula.